As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus. Ao redor da amada Mãe Maria, celebrando com alegria este mês de maio. A presença amorosa de Mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração e vamos juntos escutar com amor e sinceridade esta palavra de Deus que nos interpela. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecer, diz em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Amado irmão, amada irmã, essa palavra forte, convocatória e consoladora de Cristo ecoa hoje ao celebrarmos este quinto domingo do tempo da Páscoa, o primeiro deste mês de maio, abrindo esse caminho sempre bonito, marcado por ternuras, pela força amorosa da presença exemplar de Maria na vida de cada um de nós. O Senhor, como mestre, ensina-nos, como seus discípulos e discípulas, que o segredo de nossa vida é o cultivo de uma profunda intimidade com Ele. Por isso nos traz a simbologia bonita da videira, do pai agricultor e de nós nele inseridos como ramos para darmos muitos frutos. Por isso a sua recomendação permanecer em mim e eu permanecerei em vós, como o ramo não pode dar fruto por si, se não permanecer na videira, assim também nós não podemos dar fruto se não permanecermos nele, Cristo, porque Ele é a videira e nós somos os ramos. A nossa espiritualidade se constrói, antes de tudo, como alicerce e base nesta experiência de intimidade com Ele. Uma intimidade em que o Pai, como agricultor, nos poda. Podas que todos nós precisamos, porque somos limitados, pecadores. Precisamos abrir-nos à ação da graça de Deus, pois é a graça de Deus que faz em nós produzir fruto, fazendo-nos nele permanecer. E é assim que nós somos chamados a compreender, porque Ele mesmo nos ensina, sem Ele nada podemos fazer. Isto significa, portanto, uma experiência profunda de intimidade com Ele, para sermos no mundo, no coração da sociedade, onde estamos inseridos, uma presença como instrumento do amor de Deus. Essa promessa deve tocar nossos corações. Se permanecer, diz em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiser, diz, e vos será dado. Não é mágica o que pedimos ao Senhor, é fruto de intimidade. É nisso que o Pai, diz Jesus, é glorificado. Nós somos chamados a dar frutos como discípulos. Este é o grande segredo que a ressurreição do Senhor abre para nós como experiência de fecundidade. São Máximo de Turim, compartilhe-o com seu coração num dos seus sermões, nos lembra, é de certo modo, pela ressurreição de Cristo, e todos os elementos são elevados a uma alta e mais alta dignidade. A ressurreição é essa fonte de amor para todos nós, essa fonte que nos capacita para vivermos esta intimidade, portas abertas do coração de Deus, nos corrigindo, nos podando, fecundando em nós pela força desta graça que vem pela ressurreição do Senhor em nós, o que Ele quer que sejamos, como seus discípulos, produzindo frutos, frutos de amor, de paz, de justiça, nessa consciência bonita de que estamos no coração do mundo, não por acaso, não por um tempo, não por isso ou por aquilo, mas acima de tudo, como instrumentos do amor de Deus. Se essa consciência toma conta de nós, e nós nos abrimos à ação da graça de Deus, produziremos frutos, e estamos no coração do mundo para produzirmos frutos, os frutos do amor de nosso Deus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho, e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares, e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que sabemos precisam de nossas orações, e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da ermida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa no seu santuário do alto da serra Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Ficunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Amém